Olá, estamos iniciando mais uma edição do Alep Notícias, trazendo para você as principais informações desta semana do Legislativo Piauiense. O deputado estadual, doutor Pessoa Leal, do Solidariedade, relatou participação em reunião do Consórcio de Saúde em Gilboés, na região extremo sul do Piauí. Era uma discussão do Consórcio de Saúde, daquela região, que mais ou menos uns 20 municípios procurando que tenha um olhar mais profícuo, um olhar mais direcionado para a vida, que é cuidar no perfil primário, secundário e principalmente o terciário. São aquelas patologias, são aquelas de urgência ou não de urgência, de maior gravidade. O deputado Evaldo Gomes, do PTC, foi o relator de duas matérias do governo estadual. Na primeira, o governo do estado concede auxílio alimentação a servidores da Secretaria de Estado da Educação. A outra matéria trata de reajuste salarial aos profissionais da área educacional. É uma matéria que já foi bem debatida nesta casa, inclusive o governo debateu com a categoria. E ao mesmo tempo, além desse projeto que oferece aos profissionais da educação auxílio alimentação, também foi debatido nessa reunião, na reunião da CCJ, um projeto do reajuste salarial para os profissionais da educação. No caso, professores que ficaram com reajuste de até 6,8% e dos técnicos administrativos com 3,8%. O deputado Marden Menezes, do PSDB, pediu vistas de mensagem do governo do estado que concede o ginásio Verdão em Teresina para uma parceria público-privada. O parlamentar justificou a iniciativa. Essa matéria é uma matéria que precisa ser fiscalizada e estudada. O governo quer repassar para a iniciativa privada a gestão do único e talvez o maior ginásio poliesportivo do Piauí, um patrimônio de Teresina, um patrimônio da nossa população, que é o Verdão. Esse tipo de matéria, claro, requer um estudo, requer uma segurança para que nós possamos entender o que de fato pretende o governo. Então nós vamos estudar a matéria para ter a devida segurança e, claro, oportunamente estaremos trazendo essa matéria de volta para a CCJ a fim de que ela seja devidamente avaliada. Foi aprovado o relatório do deputado João Madson, do MDB, com reajuste salarial a servidores do Ministério Público do Estado. Quero parabenizá-lo até o doutor Cleandro por estar mandando a essa casa o aumento desses servidores e como aqui também nós aprovamos vários projetos de aumento do estado do Piauí, como da educação, dos policiais civis, dos procuradores, dos auditores. Isso mostra que mesmo num momento difícil, o governador está olhando para os servidores públicos do estado do Piauí. Encerramos por aqui mais uma edição do Alep Notícias. Estas e outras informações você acompanha no site tvassembleia.org. Fique ligado na programação da sua TV Assembleia no canal 16.1. Até o próximo Alep Notícias.